Rapaz, o que é isso? Fih, isso aqui... Eu não faço ideia do que é isso aqui. Que isso? Que que é isso? É isso que você tomou. Ah, eu sou o nenê tomando leitinho no copo, Fih. Pode quebrar, desculpa, mãe. Que mãe é essa que dá um copo de vidro pra uma criança? Ó, você tá vendo se o bolo tá perfeito. Tá bom, mamãe. Mãe, que a gente é o nenê, a gente é o nenê, ó. A gente deve ter o quê? Dois aninhos? Ó, dá pra brincar? Dois aninhos, dois aninhos. Traga essa bolinha, leva a bolinha aqui no circo. Deixa ela clear, vem pra mim. Ah, o nenê não alcança, né? Mas esse jogo, ele é... Ah, é o nosso aniversário. Que triste, viu? Cadê os amiguinhos? Cadê a música da Xuxa, do Canto de Fute? Calma, Fih, eu tenho dois anos. Como que eu vou ter amigo nessa idade? É louco, Fih. Dois aninhos, duas vezes. Mas não, você tem mais amigo que você tem. Feliz aniversário, meu amor. Obrigado, mãe. Dois aninhos hoje. Rapaz, dois anos mesmo. Ô, louca, ela cortou o bolo com a colher. Isso é um crime, não é? Meu Deus do céu. Esse é um jogo de terror? É um jogo de terror, Fih. Ó, o trenzinho. Eu vou atacar nesse bolo. Ih, uuuh. Eita. Bateu na porta. Me dá, me dá, me dá outra colher. Mãe. Caraca. Ué, nossa. Me sabe essa reação dela, viu? Né? Parece que ela já sabia quem era. Mike, o bolo. O bolo tá fazendo mal. Eu sabia que aqueles dois andam pra comer bolo, chocolate desse, chantilly. Não é errado isso? Tá tendo uma briga ali, Flávio. Vou mexer os negócios. Criança não entende nada, né? Vou ficar brincando. Eu ouvi um não, hein? É que ele é a nossa mãe? É, não é? Tem que que aconteceu. Ainda tem as coisas desse presente. Ah, verdade. Só que ele não pôde entrar. Por isso que ela falou, não. Verdade. É, só brigado. Caramba, filho. Você é um... O que que você é? Você é um CSI? Dedução, né, filho? Ela chega com presente na porta. É, então. Não mata quem queria entregar o pai da criança. Ó, então é assim que o neném tem a visão quando a mãe tá carregando? Criança. Ha, engraçado. Ó, um beijinho. Isso. Ê, um beijinho na testa. É um aniversário, né? Olha lá. A poeira. Olha, Cribble Studio. Legal esse jogo, o jeito que ele começa, hein? Legal. É um jogo de terror, é um jogo de terror. Eu só não sei aonde, quando o terror vai chegar. É um terror fácil, não. É um terror daquele que pega. Ai, meu Deus do céu. Que bom. Que bom que eu jogando dessa vez, né? Eu super me dou bem em jogos de terror. Como que é o nome desse jogo? Ele é... A Long Day Sleep. O que que significa isso, filho? Que você que entende de inglês. Entra na linha. Entra na linha? Rapaz, o que que vai acontecer entre a sua anécdia desse neném aqui? Ó, acabou de se mudar. Várias caixas. Realmente houve uma separação, provavelmente. Caraca, o quarto dessa criança é maior que minha casa. Vamos ver o que que eu ganhei de presente. O que que o pai dela comprou pra ela? O pai não é bom pra dar presente, não. Ó, ó, a marca de dedo ali da aliança que não tem mais no dedo. Caraca, verdade, filho. Verdade, você viu, né? Caraca, a gente foi... A gente tá compreendendo o jogo, hein? Agora eu tô curioso. Mamãe, você vai deixar... Você vai permitir que eu fique aqui? Nossa, quando eu era criança, eu... Que eu escapava dessa cerquinha aí, né? Não é brincadeira, não. A gente consegue pegar o objeto, tacar o objeto pra cima, levantar. Bom, rapaz, bebê de dois anos já é ativo desse jeito. Ah, já tá na energia, né, filho? Hoje em dia as crianças são todas avançadas. Contra a gente em gatinha. Engatilhar, que da hora. Engatilhar é mais rápido do que andar. Eu levei, é mesmo, viu? Bate espaço, a gente sobe. A gente escala ou só sobe? Ah, aqui, ó. Escala alguns lugares um pouquinho mais baixos, tá vendo? Ó, o neném já tem um caminho dele. O neném já entende. Ah, shift pra correr. Vamos ver aqui como que é, deixa eu ver. Ah, velho, dá uma trotadinha. Deixa eu chutar aquela bola, chuta aquela bola pra mim, faz gol. Ó, aí caiu no chão. Ó, quase fiz um strike. Que massa. Rapaz, quase mesmo. Deixa eu chutar de novo. Ah, eu vou na mão mesmo. Eita! Mike, Mike, o nosso Ted Bear, ele fala com a gente. Meu nome é Ted, é um prazer conhecer você. E qual é o seu nome? Sou, Zé. Eu sou um criança de dois anos, filho, eu não falo. Não, né? Eu não sei falar. Vamos brincar um jogo. Esse Ted andando, Mike, tá me lembrando um filme muito antigo que chama AIA, Inteligência Artificial, já viu? Que é uma criancinha, que ele é um robô, que quer ser de verdade, ele tem um robozinho que é um bichinho desse, assim, igualzinho. Eu não quero ver, eu não. O que que você gosta de cubrir os olhos? Essa que cubra os olhos? Caraca, que louco. Olha, é tipo um pause, né? Pode olhar. Ué, Ted. Olha pra onde? Ué, Ted, vai tá. E aí? Olhando pro lado? O que que você fez, Ted? O que ele escondeu o seu presente? O que ele escondeu o seu presente, filho? Seu presente tá aí em cima da tua mesa, ó. Ah, não, tá lindo. Você viu o que ele tá fazendo? Quente, frio, sabe? Ficando quente. Mais quente. Vai ter que puxar esse trem aí. Neném puxa. Você quer que eu mente aqui dentro, Ted? Eu acho que nem aí não, hein, moço. É, acho que nem aqui mesmo não. Aí, ó, filho, achou. Será que é isso? É isso aí, ó. Olha, um elefante rosa. Será que esse foi o presente que eu ganhei? Aê, encontrei. Uma caixa de música, se é que funciona? Ah, a caixa de música tava ali em cima. Vamos ver se ela funciona. Até agora a gente tá aprendendo as mecânicas aqui, como que se movimenta, né? E agora o terror não começou, o que tá incrível pra mim. Nossa, eu lembro disso, hein? Você dava corda e ela tocava uma musiquinha, hein? Coisa de velho, né? Isso aí, filho, é o início do terror. Agora a hora da dorinha, né? A hora da dorinha. É? É, a hora. Ele tá lendo uma historinha. Eu não consigo ver qual que é o nome desse desenho. Que graça do saplê, né? Verdade. Ai, que susto! Ele abutou. É, é um trenzinho, filho. Você viu? Quer que eu ligue pra você? Vou ligar. Liga pra ele, liga pra ele. Aí, eu liguei pra você ver. E aí, Ted, gostou? Mano, eu gostava desse trenzinho, velho. Legal, né? Carrega-me nas suas costas. Caraca, eu vou mostrar o quê? Será que o que vai acontecer, né? Um lugar bem escuro. Isso. Ah, eu acho que é o armário lá, né? A gente vai se esconder? Não, isso não é boa ideia. Né? Ficar num lugar escuro assim e esse ficar preso depois, né? Mas é que o jogo tá falando que é pra gente ir lá. Fecha as portas completamente. Prepara, hein? Meu Deus, agora começou. O que é isso aí, hein? Surgeu um outro universo aqui. É tipo... Como se tivesse outro mundo aqui. É bom tomar cuidado. Eu não gosto disso. Vai, Mike. Caraca, mano. É isso. Se você sentir medo do escuro, é só me abraçar bem forte. Meu Deus do céu! Meu Deus, Mike! É uma roupa, é uma roupa. É uma roupa? Parecia uma roupa, mas antes parecia uma pessoa. Ai, Ted, eu tô com medo. Abraça, Ted. Ai, Ted, me abraça. Eu abraço ele. Ted, vem. Isso. Ai, obrigado, Ted, por iluminar o caminho pra mim. Mike. Errou, errou, errou. Errou, errou. O pior é que isso aqui é bem, tipo, nos olhos de uma criança, né? Tudo parece maior, tudo parece mais escuro, né? Vai. Ai, que susto, mãe. Ah, eu tava brigando num Ted no armário. Vai que dá um urso, tudo remendado pra criança. Ah, então realmente esse foi o presente? É, a caixa tava vazia? É, que eu não entendi, porque tava na caixa, nada tava no baú. Adorei meu aniversário, mãe. Tu não sabe o que que eu brinquei. Fiz nada. Perdei o botão de um trenzinho e é isso. Dormir com esse sol? Ah, então eu vou dormir. Se a minha mãe for pra dormir, eu vou obedecer, né, filho? Nossa, eu dormi nesses mercinhas, pão, eu queria ter um berço desse personal gigante. Mas ó, o jogo tá, eu tô achando legal, velho. Legal, legal. É um jogo antigo que recentemente ele foi aprimorado com novos gráficos, uma nova engine. Mas ele tem uma história bem interessante, eu ouvi dizer, filho. Eu não entendo muito, eu só sei que... Agora eu tô achando interessante. É, então, agora eu acho que o jogo começa, né? Vamos ver, ó. Continua essas alas do corredor, o Ted tá ali. Ted? Ted? Ou ele tá levantando sozinho? Não é possível, se ele faz isso aí, parou, né, acabou. Mike, alguma... Alguma coisa. Alguma coisa que não é normal, tá levantando o Ted. Ted? Meu Deus do céu. Mike, alguma coisa tá carregando o meu berço. Isso não é bom. Meu Deus. Meu Deus. É isso, o berço virou. Mas não tem ninguém aqui. Eu vou rastejando porque eu vou mais rápido. Mãe. Que Iê para bisbilhota. Bisbilhota aí, bisbilhota. Eu tô usando aqui, mas... Digamos que eu tenho que ficar em pé, será que é para bisbilhota? Ah, é. É, caraca, mano, que bizarro. Ah, você tem que pegar a mesinha para subir ali. Ah, verdade. Eu sou um nenê. Eu esqueci disso aí. Eu tenho que pensar como uma criança, né? Nenê é engenhoso, hein? Meu Deus do céu. Cuidado, Mike. Tem o meu outro bebê chorando? Então, a gente tem um irmão? Ai. Ai, Mike, isso é um jogo de terror, né? Não, 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 não. Eu tô vendo... Alguma coisa dentro dessa... Caraca. Dentro da máquina de lavar? Eu vou tirar da tomada. Perigoso, hein? Não é essa mexida. Ted! O que é isso? Algo não está certo. Precisamos encontrar a sua mãe. Ted? Vem, eu vou te tirar daqui. Caramba, sorte que a gente salvou a vida dele. Quem botou ele para ser lavado, meu? Ele é um urso, né? É, na verdade, a gente precisava de um banho mesmo, né? Algo não está certo. Precisamos encontrar a sua mãe. Ah, tá. Você tá falando a mesma frase aí. Vou só deixar essa aqui, né? Eu vou ligar de novo na tomada, porque vai ser a minha mãe ver. Ela vai brigar comigo. Abraça ele para dar uma iluminação aí. Aí, ó. Olha. Legal essa mecânica, hein? Meu Deus do céu. Não, não. Criança, descer a escada dá certo, não. Caraca, velho. Essa porta arrotou para abrir, você viu? Vou descer fazendo carinho. Contrato por quê? Então, quem que não pode ver a gente? Ai, Ted, você tá me deixando meio confuso. Eu não consigo espiar quando eu tô com ele no colo. Tá certo. Eu sou meio limitado, né? Nossa, que gatilhasse é bem mais rápido mesmo, hein? Né? Será que eu abro essa porta ou deixa? Deixa, né? Mãe! Mãe! Ah! Eita! Agora eu vi, agora eu vi, agora eu vi. Mike. É um monstro bem visível, né, velho? Então, é tipo uma assombração? Meu Deus, aqueles quadros lá. Eu vou passar pelo meio. Vou jogar o que eu passo aqui. Um desenho que eu fiz. Um desenho que eu fiz. Com medo, velho. Cadê sua mãe? Tá aqui que tem que pegar a cadeira. É. Tá, o que eu posso pegar aqui para fazer eu subir ali, para eu poder acessar ali? A cadeira não dá, né? Esse aqui não dá, é muito pesado. A cadeira, deixa eu ver. Ah, a cadeira dá. Eu achei que eu não consegui empurrar a cadeira. Ai! Ai, meu Deus do céu. Caramba, velho. Achei que era um alimentador, velho. Que mãe é essa? Não, tem que parar. Que mãe é essa? Deixa eu assombro. Tá louco, velho. Que sobretudo é esse, maluco? É do Matrix, você usa um sobretudo assim. Ai, Ted, vem cá. Me abraça. Precisa do seu abraço. Estou ficando nervoso. Meu coração está batendo mais rápido que o normal. Estou sentindo... Olha essa marca ali na parede, Mike. Que isso? Que isso marca é essa? Isso é de filtração. De filtração mesmo, né? Meu Deus. Caraca. Isso aqui é o escritório, né? Isso aí é toda a imaginação da criança. Ela está tendo uma tempestade e ela está vendo coisas. Faz sentido, tá? Seria muito doido se no final fosse tudo, tipo, a perspectiva da criança. E ela acha que tem alguma coisa errada, mas não tem. Ah, mas sei lá, hein, Mike. Muito macabro tudo isso, hein? Mãe... Olha aí, olha aí. É o quarto da mãe, isso aí. Ai, está trancado, Mike. Agora é o parkour. Olha que tamanho de gaveta. Rapaz, o tanto de roupa que tem aqui, hein? Vamos jogar. Vai dar um dia pra ficar na sua mãe aparecendo aí. Meu Deus do céu, você vai ter que ir lá na cara da sua mãe. Ai, Mike, não. Isso não é uma boa ideia, Mike. Mike, está dormindo aqui. Repara. 3, 2, 1. Mãe! O quê? Não tem nada aqui. Ela não está aqui. Ai, meu Deus. Me abraça! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ted. Vai lá. Em minhas mãos. Que graxa é essa aqui na parede? Infiltração mesmo? É trabalho de mecânica, pô. Esse aqui não foi o caminho que a gente veio? Foi. Não estava assim. É pra gente voltar? Ou é pra ir pra porta principal? Eu acho que é. Não, volta, volta. Eu estou ouvindo um barulho na distância. Vai atrás do barulho. Vai atrás do barulho. Ai, o que é isso? Ai, meu Deus do céu. É o Slender. Meu Deus do céu. Porque essa criança está viva. Vou levar os custos. Ainda bem que o Ted está aqui. Se não fosse o Ted, eu não seguia caminho não, hein? Olha lá. Eu sei ler. Pra mim é um monte de rabisco. Tem alguma coisa ali, você viu? Eu vi, eu vi. Parece um portal com outra dimensão. É o quarto do Harry Potter. É o quarto do Harry Potter. E rapaz, e vai sobretudo mais, hein? Entrei no portal, Mike. Caraca, aí é loucura. Aí já... Aí já... Tô muito abustrado. É ela. Olá. Olha, pertencia à minha avó. Que legal. Realmente, ela tinha um colarzão mó bonito na... Na do pescoço. Olha, eu peguei o colar? Ah, não. Que isso? Meu Deus, aqui na nossa casa. Olha a infiltração aí, Mike. A gente tem um inventário. A infiltração, né? É culpa disso aí. Abre isso aí, vê se consegue abrir aí. Não dá. Eu sou a parte tábio. Nossa, olha, você não escorrega agora. O escorrega é legal, hein? É o inferno. Não é não, filho? Loucura isso aí, hein? Loucura, né? Não, a gente é aberto. Que que é isso, né? A gente já foi longe demais. A gente já foi longe demais. Que universo você está, né? Cadê minha mãe? Eu só queria... Pô, só queria curtir meu aniversário. Que lugar é esse? Um teatro? O que é isso? O que você tá fazendo aqui? Aquele bolo que sua mãe te deu. Eu tava com um trem a mais, viu? Né? Deixou doidão aquele bolo, né? Que loucão. E essa casa não tá tão grande, né? Que você tá com a altura ali da... É, a porta é pequenininha, né? Verdade. É tipo assim, é feito pra alguma criança. Alguém pequeno, né? Olha só, vários desenhos nas paredes. Uma espécie de portal, máquina. E realmente é uma casa de brinquedos, ó. Tá vendo? Ah, verdade. Não, a gente tem uma casinha de boneca. Tá vendo atrás da porta. Tá, como que a gente abre essa porta? Eu sei como. A gente vai ter que derreter o quadro da mamãe. Tá, esse forno aí tá ligado com aquela porta? Não, Fred. Se você for entrar no forno... Deve ser o colar, né? O colar da mamãe. Vai derreter o colar da mamãe? Não sei. Talvez seja essa a única maneira de salvar a mamãe. Pesada a porta. Nossa, é difícil girar, sabia? Porque, tipo assim, é mais pesado. Eu sou uma criança. É realmente mais difícil pra girar, tipo, no mouse. Ai, meu Deus do céu. Essa devia estar mexendo com o pernão, hein? Mas deu certo, ó. Deu, deu, né? Eu acho que deu. Botões. Vai, Ted, aperta. A gente tem que abrir a mesma hora, vai. Aê. Boa. Meu Deus, pra onde isso vai te levar? Uma hora do pernilho pra caramba. Eu também tô curioso, hein? A lembrança que você compartilha com ela desbloqueou a porta. Mais três lembranças. Tá, o que seriam lembranças? Sabe, você precisa agora? Não dá pra atravessar essa porta, não? Então, deixa eu ver. Não, ó. Ou será que eu tenho que pegar ele no colo? É ir no colo e vai. Pô, Ted, eu preciso de mais lembranças, mas tem que lembrar que eu tenho dois anos só, né? Ó, isso aqui é uma lembrança pra mim. O dia que eu e minha mãe foi na caixinha de areia. Vai acabar, vai acabar. Vou levar isso aqui comigo. Vou levar sapato comigo. Vou levar sapato, levar sapato. Desapareceu, hein? Desapareceu. Pô, podia aparecer do outro lado, né? Caramba. Então, o que é isso? O que é isso? Foi minerato? Então, não sei. Eu tô na caverna do Minecraft, né? Olha, as coisas se acendendo, as plantas se acendendo. Meu, que lugar é esse? Tipo, o que ele representa? Será que a criança simplesmente tá viajando, sonhando? Ah, Fê. Muito difícil uma criança de dois anos ir pra uma caverna do Minecraft. De verdade mesmo. Exige muito, né? Exige. Tem um negócio aqui. O que é isso aqui? É um coruja? Coruja. Às vezes é uma lembrança que eu tive com a minha mãe? Deve ser. Mais máquinas. Cara, tô entendendo é nada. Eu também. No início eu tava confuso e agora na metade parece que eu tô no início. Não sei lembrar se eu tô falando dessa caraca. Olha, mas é longe ainda. Eu vou ter que andar de bicicleta. Pô, eu não tenho essa idade ainda, não. Quatro anos. Quatro anos? Eu demorei pra andar de bicicleta. Aquela sem rodinha ainda? Caraca, foi difícil pra mim, tá? Pra andar sem rodinha. Tem que subir essa torre ainda, Mike. E olha só, tem umas... São raízes? Parece que eu tô se mexendo. Você tá de baraté. Verdade. Tem um caminho de subir? Ah, vou pegar mais um coruja dessa. Tem, ó. Tem essa gata ponta aí, hein. Então, será que dá pra eu... Eu tenho que colocar alguma coisa nela, será? Nossa, agora é um mundo aberto. Ah, é um parquinho. É como se fosse um parquinho, né? De uma praça, né? Não entendi. Tem desse galpão aí. Eita. É que ele é a criança cai se eu ficar correndo muito tempo. Ó, mais uma coruja. Alguma coisa tem a ver... Não! Ai, foi isso que fechou? Não. O jogo que fechou. Pega o ursinho, pega o ursinho. Ai! Eu tô vendo que ele estava na risada. Tá a porta trancada. Vou ter que dar a volta? Mike, tem alguma coisa andando. O que é isso? Não! Não! Mike, a luz do lugar... Aí, abriu. Essa porta abriu. Abriu, né? Mas aqui tava tudo claro, bonito. Agora tá escuro. Eu vou vir pra cá primeiro. Vou engatinhando que talvez seja mais rápido. E não vai chamar tanta atenção, né? Ó, dá pra descobrir nessas pedras ainda, não? Ah, dá, hein? É isso. Eu achei que dá pra pegar esse objeto, mas acho que é só uma iluminação, né? Mas, ó, eu passei do outro lado, ó. Consegui mudar. Tem mais um livrinho ali, mas não serve nada. Papel, né? E aqui não dá pra eu... É, é um mato. É um mato. Ó, mas aqui tem uma coruja. Mais uma coruja. Eu acho que tem que pegar várias corujas dessas, hein? É, então. Eu acho que quanto mais coruja, melhor. Eu tô com quatro corujas. Será que eu vou ter que botar todas aquelas corujas naquele ninho ali daquela catapulta? Claro que vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu boto o Fred na minha mão, eu me escondo, eu não sei. Desce que escorrega, desce que escorrega. Essa é a resposta. Essa é a resposta, essa é a resposta. Eu tenho que pensar como se fosse uma criança, né? Essa é a resposta. E eu vou me divertir, Tete. Me divertir. O importante é que eu me divertir. Dá até pra subir brincar antes aqui? Não, tudo tem limite. Opa, acendeu a luz, é lá. É, então. Ó, tem um ali dentro, ó. Eu consigo ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá balançando ali, ó. Assim que chegar essa pedra daí de cima, mas como? Tem que fazer uma lava, uma espécie de lava. Força lavando, força lavando. Aí, ó, devolvi isso aí. Caraca, eu sou alto, hein? Calcão, sobe nesse toco, sobe nesse toco. Aí, ó. Aê, boa, fi. Caraca, queira esperta, velho. Esperta mesmo, hein? Peguei mais um, ó. Cinco, agora coruja. Nossa, mais uma. Olha, então, descendi uma coruja aí, ó. É, então. Uma mega coruja de pedra, né? Tá, agora o próximo. Não sei onde tá. Deve estar nessa casinha aí, né? Na esquerda. Aqui pra cá. Ó, ó, a pazinha. Ela veio, hein? Ah, você vai ter que passar ali de baixo, hein? Ok. Meu coração tá batendo mais rápido, isso não é bom? Meu Deus, mas aqui é um labirinto. Nossa, mano. Na verdade, não é labirinto, não, ó. Isso, braco. Tá, não tem nada pra... Caraca, eu gosto de ter livre. Ai, tá, tá. Abraça o Ted. Abraça o Ted. Espero que sua mãe esteja bem. Eu também, hein? Porque se a minha mãe estiver aqui... Ah, já que se eu... Ah, é verdade. Mas, ó, a coruja tá bem ali. Nossa, não posso. Olha, tu joga a corujona ali na frente. Olha lá, ó. Verdade. Meu Deus, esse brinquedo aqui. O que é isso, meu? Caraca, que memória é essa pra essa criança que ela tá no porão? E agora você vai ter que colocar essa coruja aqui no balanço, não é? Eu imagino que sim, fi. Quer ver, ó. Cadê o balanço? Ele é pra esse lado? Ele é pra cá? É a gangorra, quer dizer. Será que tem mais alguma coruja pra eu pegar? Eu acho que eu peguei todas. Essa aqui não é uma coruja, né? Ah, você pegou todas. É, e é só a gangorra. Bom, ó. Se eu compreender bem, são quantos buracos que tem aqui, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você tem razão. Olha aí. Pois aí. Ele vai criar o contrapeso, ó. É, olha aí, ó. Ele não pegou a pedra, né? Qualquer coisa, né? Qualquer coisa, né? Qualquer coisa, mesmo as corujinhas de brinquedo. Mas tá certo, é o jogo. Às vezes a coruja tem um simbolismo aí, né? Simbolismo de quê? Sei lá. A coruja fica brava quando você tenta chegar perto do mundo dela. Isso é uma coisa que eu sei sobre coruja. Mas eu sei que coruja tem um significado. Até que colégio usa coruja, pessoas inteligentes usam o símbolo de corujas, não é? Uma coisa assim. Mas tem alguma coisa vindo atrás de mim, ou eu tô maluco? Eu não sei, mas quem usa coruja é o saldo de brinquedo. Então. E esses desenhos aí? Esses desenhos você não dá pegar nenhum, hein? Ah, é pra eu pegar? O cara não pegou nenhum desenho, velho. Não precisa de desenho, não, milho. Só precisa de coruja. Não tem ninguém atrás de mim. Tô chegando na outra lembrança da minha mãe. Lembrança atrás. Do you want to hear the melody again? Do you want to hear the melody again? One more time. Ah, musiquinha que a gente usa pra ninar. Legal, né? A mãe tá bizarro. Tá, agora a gente tem a caixa de música. Ah, a caixa de música. Mais uma das perguntas. Olha que legal. O Tomodoni tá fazendo barulhinho. Olha pra baixo de novo. Com o pezinho do bebê. Bonitinho, né? Vamos embora. Vou levar a pá. Ihu. Desapareceu com sempre, né?